Militares do GEPAD e do Flotone retornaram da Colômbia, né? Vou chamar o Fantone Pesso aqui. Eles integraram a comitiva da Polícia Militar, que visitou o país durante o intercâmbio técnico de ações, né, Fantone? De repressão e socialização em áreas de risco. Eu disse, Fantone, que vi pela rede social, que nosso amigo Micael estava lá. Quando você começou a contar, granulou. Agora está tudo certo. Muito bem, Nicoméides. Terminou ontem a visita de uma comitiva de policiais militares de Minas Gerais à Colômbia. Eles visitaram basicamente três cidades. E o motivo desse intercâmbio, cuja comitiva foi coordenada pelo Coronel Ralph, que é diretor de operações da Polícia Militar de Minas Gerais, com o Tenente Coronel Jesus, que é do setor, que é da unidade de planejamento da Polícia Militar e os seus assessores, e as equipes do GEPAD. Aí o Micael e o Sargento Amorim, com a autoridade colombiana. Os dois são do GEPAD aqui de Teófilo Antônio, que também participou desse intercâmbio. E o objetivo desse intercâmbio, Nicoméides, foi justamente trocar experiências sobre a redução criminal nas comunidades vulneráveis socialmente e que antes eram dominadas pelo tráfico de drogas. Então, essa troca de experiências com a polícia colombiana, com a tecnologia, nesse local onde eles tiraram essa foto, Nicoméides, são comunidades muito parecidas com as nossas aqui no Brasil, Nicoméides. E aí, o que aconteceu? Nas últimas décadas, uma transformação. Essas comunidades, elas passaram por um processo de ressocialização, bem diferente do nosso aqui. E é justamente isso que os policiais foram entender. Como que esses locais viraram pontos turísticos com visitação. O dia e noite, me chamou a atenção Nicoméides. E essa imagem aí? Só pedir aos meninos para congelar essa imagem um pouquinho, se for possível. Por quê? Vejam bem, o que aqui é lixo, lá virou vaso de planta, calçados. Como é que pode um calçado que pode... Aqui, normalmente, serve até de esconderijo para o mosquito da dengue. Olha isso aí, Nicoméides. Calçados que viraram vasos de plantas. Então, é importante. Olha o recado aí, pessoal, agentes comunitários de endemias, o pessoal do combate à dengue. Olha que dica importante isso aí. Então, além dessa questão de meio ambiente, mas eles trocaram informações, claro, conhecimento de drones, esquadrão antibombas, enfrentamento, tecnologia de monitoramento de comunidades socialmente vulneráveis ou até mesmo do tráfico de drogas, sim. Mas também essa mudança de realidade da questão social. Então, hoje, muitas comunidades, como, por exemplo, em Medellín, onde elas são chamadas de comunas, elas se transformaram em pontos turísticos com escada rolante, com o comércio e também a venda de produtos, que funciona 24 horas. Todo o ambiente é decorado, como a gente vê aí, quadros, grafites. Então, tudo isso está sendo retornado para Minas Gerais. E, a partir de agora, Nicomedes, o alto escalão da PM vai poder desenvolver ou aprimorar o que nós temos aqui justamente para essa questão de ressocialização em áreas de população vulnerável socialmente e também a redução criminal, Nicomedes. Nós estamos aguardando a chegada. A comitiva chegou de manhã cedo a Belo Horizonte e o Micael e o Sargento Amorim chegam até o Flotone hoje à noite ou amanhã cedo, justamente para, a partir daí, começar esse intercâmbio também de trazer essas informações aqui para o Teoflotone e fazer essa linha de ações da Polícia Militar nas comunidades socialmente degradadas ou vulneráveis para melhorar a qualidade de vida das pessoas e, principalmente, Nicomedes, a segurança pública e paz para Minas Gerais. Para Minas Gerais, paz para o Teoflotone, para os nossos vales, né, Fantone? É um trabalho que mostra o aspecto social da presença da Polícia Militar, que é isso que a gente espera, né? A gente espera, é esse o comportamento, a boa polícia, né? E não a polícia trabalhando de qualquer maneira, né? Um forte abraço para o meu amigo Sargento Micael. Podendo, Fantone, ouça qualquer um deles lá, ou Micael, ou os outros representantes aí. Um forte abraço e experiência bacana, né? Na Colômbia. Colômbia, Fantone! É terra de Shakira, Fantone! É, Fantone, vou te levar lá para conhecer a Shakira, hein? É, aprender a plantar as coisas nos tênis. Fantone Pesso!